Agora vem cá, tá fazendo o que aí? Tá de bobeira? Televisão não tem cheiro, né? Mas você consegue sentir a vontade, não consegue? Hã? Cafézinho é de lei, né? De manhã. Cestou aí? Tá quente, ó. Hum! Hoje eu escolhi essa aqui, ó. Essa creme cracker, né? Da rancheira, dá pra cortar aqui pra ver? É daquela bem crocantezinha, sabe? Ó, hum, hum. Hum, tudo da rancheira é bom, tá bom, gente? Essa rosquinha é fantástica. O café eu tomo, eu acho que tipo, sei lá, zero quanto? Meio litro por dia. Caputino maravilhoso. Os biscoitos, as bolachas. Essas bolachas recheadas, pra quem tem criança, uma maravilha. Tá chegando as férias aí, já garante o estoque, tá bom? Porque, ó, a hora que a criança fala, mamãe tá com fome. É sempre assim, né? Menina em casa sente fome o dia inteiro, né? Abre uma, saca uma da bolsa ali, ó, da dispensa, do armário, abre e pronto. A minha escolha de hoje foi essa aqui, deixa eu mostrar o pacotinho pra vocês. Cream cracker da rancheira, chique, né? Mas o melhor de tudo, hum, o sabor, a crocância. Ai, que delícia. Deixa eu tá falando de rancheiro? E a hora do quê? Do nosso café. Agora eu vou chamá-lo. Fred Silveira, meu querido, eu que tô passando vontade em você aqui agora, viu? Onde é que você está? Me conta. Pra ver. Pãozinho de queijo. Olha, pois é, feitinho na hora, viu, Manu? Eu tô aqui, vou até tirar aqui, porque o bichinho tá quente, menina. Eu tô puxando o negócio aqui errado, João. Olha, eu tenho, era só a bandeja que eu tinha que tirar, eu tô desmontando o fogão da mulher. Olha isso, você que tá em casa. Olha aí, ó, pãozinho, minha filha. Pão de queijo de Minas Gerais. Eles ficaram prontos agora, Manu, você não pode agora sentir o cheiro, mas eu vou te dizer aqui uma coisa. Olha aqui também. Manuela, deixa eu contar, tu fui eu que fiz, tá? Olha aí, ó. Olha aí, olha esse bolo. Você que fez o estrago, né? Já deve ter feito esse buraco aí no bolo. Pois é. Não, eu tirei pra colocar ali, ó, na mesa. Só que eu vou mostrar aqui pra vocês, Manu, antes de ir ali conversar com as princesas aqui, eu vou fazer aqui, ó, pra você mostrar aqui, olha o tanto que ficou top, ó. Vou puxar aqui pra você ver. Muito bem feito. É de milho, é? Cremoso. Olha lá, ó. É, isso aqui é a pamonha, né? A pamonha frita. Só que aqui, agora nós vamos mostrar aqui, o João vai fazer o giro pra cá. Deixa eu passar aqui na frente pra gente mostrar a casa que nós estamos aqui com essa... Bom dia, menina! Ah, e nós chamou as vizinhas tudo pra vir tomar café com a gente aqui. E aí, Manu, eu vi você tomando o seu rancheiro aí, claro que eu vou também colocar o meu aqui, ó. E hoje, minha filha, eu fiquei vendo você com essa... com a sua xícara aí, ó. Aqui, ó. Você tá chique também, é? Esse aqui, esse aqui tem a sua... Xícara rancheiro também. Não, tá bom esse aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Rancheiro, xícara rancheiro aqui pra você acompanhar. Você tava me fazendo inveja aí, mas não fica não, minha filha. Porque aqui, ó, quentinho, ó. O meu já tá acabou, vou pôr mais. Hum, delícia. É. Ó, nós estamos na casa da Almenta aqui ao meu lado, recebendo a gente com as vizinhas dela. E ela preparou um banquete pra gente, ó, que, ó, que nós mostramos agora. Esse é bolo de milho ou é pamonha assada? Pamonha assada. É. E esse outro ali é bolo de quê? De que que é o bolo, Dondelaide? Ixi, mas foi a vizinha que fez, Pai Armando. Quem que fez o bolo? Nossa, você ficou vermelha agora, né? Achou que eu ia dizer que foi você. Quem fez o bolo? A Dona Delayde. Dona Delayde, é bolo de quê esse ali? Bolo de trigo, maisena e laranja. Bolo de trigo, maisena. Esse ali é o quê? Broa de fubá de canjica. Broa de fubá de canjica. Lá de Minas. Lá de Minas. Ó, Manu, eu tava conversando com ela aqui, você me falou que é de Minas Gerais? Sou de Minas. Tem quantos anos você mora aqui? 40, vai fazer 43. Aqui na sua casa só recorda, não entra outro canal. Não, só recorda. Tera a espectadora fiel. Fiel. Já é a segunda vez que eu participo. Menina, mas você tá... Eu acho que você tem parente lá dentro da Record. Não, eu não tenho conhecido. Eu não tenho conhecido. Você já conhece a Manuela Queiroz? Pessoalmente, não. A bicha é bonita, né? Sabe que ela é rica? Eu falo isso pra todo mundo. Eu vi isso, outro dia eu vi isso. Você viu que ela é rica? Ela tinha que dividir a riqueza. É, a bicha é bonita e rica. É, a bicha é bonita e rica. Agora, deixa eu me apresentar as suas vizinhas aqui. A Andréia. A Andréia. Tudo bom, Andréia? Zoião bonito, hein, Andréia? Aí a outra ali é a... A Dona Zezé. A Dona Zezé. A Dorinha. A Dorinha, que é filha da Dona Zezé. A Dorinha é filha da Dona Zezé. A Dona Zezé. Aquela outra ali é a que fez o bolo. É a que fez o bolo, a Dona Delayde. A Dona Delayde. E essa outra aqui é a... A Ilma. E esse aqui é quem? Que faltou aula hoje, que não foi. Não foi pra escola não, Manu. Não, eu... Não era pra falar não? Ah, nem. Ó, Zezé. Ô, Zezé. Ó, Zezé. Que ano que você tá fazendo? Terceiro ano. Boa. Não era pra contar que você não foi não? Entregou o jogo. O pessoal da escola não tá sabendo? Tá. Agora tá, né? Todo mundo. Mano, ela não entregou. Eu? Manu, entreguei sem querer. Mas o importante é que ele tá conosco aqui. Ele diz que faz questão de ficar com a gente aqui. Agora, cadê a rosquinha? Porque eu vi a Manuela comendo ali. Eu tava com vontade. Posso abrir? Ó, tá que ele é abusado. Ele mete a mão. Agora me conta uma coisa. Você mora com quem aqui nessa casa, menina? Que cozinha maravilhosa. João, mostra o fogão dela ali. Ai, cara. Abriu. 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 Abriu aqui, Manu. Ah. Abriu. Essa cozinha aí, você já usou ela? Parece que é nova. A fornalha eu usei só uma vez. O que você mais gosta de cozinhar? Uai. Franca e pira. Sério? Franca e pira. Ai, que delícia. A panela de ferro. É, a panela de ferro. Que delícia. Manu, agora deixa eu falar um negócio aqui com vocês. Vocês são vizinhas mesmo, aquelas vizinhas de boa ou dá umas tretas de vez em quando? Você bota o lixo na calçada da casa dela? Não. É louca, não? É tudo de boa? Vocês costumam reunir muito, assim, pra bater um papo? Uai, às vezes não é difícil, mas quando dá pra conversar, vai. Bate um papozinho. Bate um papo. Chega lá. Ela chamou vocês pra almoçar aqui, ela tá só contando história. Nunca... Mentira. Eu vou conversar com... Ela nunca chamou vocês pra almoçar aqui? Isso é só encenação? Só encenação. É só encenação? Só encenação. Mas eu tenho ela como irmã. É. Essas coisas mesmo, né? É, deixa tudo passar, sabe? Acabou a bizarra da vizinhança. Ela é uma vizinha de boa. Ah, ela é maravilhosa. Eu gosto mais dela. Muito boa a vizinha mesmo, viu? Aí, ó. E ela chamou vocês pra tomar café e vocês toparam? Toparam. Na hora. Nós não podíamos deixar elas. Gracinha. Mas firme. É, nós temos que estar firme. A senhora fez o quê? A broa foi a senhora? Eu não fiz nada. Não, disse foi a senhora, foi a broa. Fiz nada. Eu fiz a broa. Vim comer. Eu fiz a broa. Eu fiz a broa, gente. E aí, só pra finalizar, essa gata aqui dos olhos verdes aqui, ela é uma vizinha boa? Muito boa. Tranquila? Tranquila. Não bota o lixo na tua porta? Não boto. Ah, isso é bom demais, minha filha. Não botou o lixo na porta, já tá valendo. E você também mora aqui do lado, né? Moro. Ela é uma vizinha tranquila? Maravilhosa. Maravilhosa. Ó, Manu, a gente vai fazer o seguinte aqui. Mais uma vez. Ó, Dalvinha, eu quero agradecer por estar recebendo, você está recebendo a nossa equipe, na sua casa, a gente já deu muitas risadas, são figuras maravilhosas, que Deus abençoe. E obrigado por receber a nossa equipe nesse café da manhã, hoje, trazendo o kit do rancheiro e também da Delicata. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó, o kit da Delicata que está aqui, ó, que a gente já colocou aqui, e o kit do café rancheiro. Obrigado, viu? Nada. Manda um beijo pra Manuela, fala pra ela dividir o dinheiro que ela tem com a gente. É, Manuela, divide o dinheiro aí, ó. Muita gente tem que dividir o que você tem. Manu, nós vamos ficando por aqui, vamos dar tchau pra Manu. Todo mundo dá tchau. Ah, tem que dar um abraço pra quem? A Lívia, o Lucas e todos os colegas de serviço dela lá da CPP. Ah, o pessoal da CPP. A senhora tem parente na Recoca, a senhora fez duas vezes já. É. Manu, beijo pra vocês, quem com Deus? Dá tchau, galera. Beijo, meu amor, obrigada. Obrigada a todas vocês. Beijo. 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 Obrigado.